O Diego Sayadim da WCT, 21 anos, 66 quilos, 1 metro e 71. Vai lutar contra Paulo Roberto da Brigadeiro, 26 anos, 66 quilos, 1 metro e 73 de altura. Você vê o árbitro central aí, o Paulo Borracha, para iniciar esse combate. Para melhor visualização, o Diego Sayadim de punhos azuis e o Paulo Roberto de punhos vermelhos. Você vê os lutadores vão iniciando o combate aí de low kicks, tentou ali um frontal o Diego. A luta começa acelerada ali, trocação franca, botou para baixo o Paulo Roberto. Vai defendendo ali, travando uma perna o Diego Sayadim. Você percebe aí que são rounds de 3 minutos. Já esses primeiros 40 segundos de rounds aí começando acelerado esse combate, certo Arthur? É isso mesmo, os dois atletas vão buscando combate e com muita ação. O Paulo Roberto que está por cima já vai tentando pegar as costas, consegue meter o gancho de direita. Vai tentar agora concretizar a pegada de costas com o gancho de esquerda. Você vê o Diego Sayadim tentando defender as investidas aí. O Paulo Roberto bem, mochilou ali, legal, já conseguiu botar os ganchos. Os ganchos, vai trabalhar agora ali os socos ou de repente até a finalização para cima do Diego Sayadim. Já está com os ganchos, vamos ver se ele tenta espalhar o franco, que é a linguagem técnica utilizada na luta. Que é esticar o oponente no chão. Vai tentar direto, vai... Ele está batendo para criar um espaço, é para afiar o braço, para poder buscar a finalização. Aí você vê o Paulo Roberto por cima aí mochilado, tentando pegar um braço ali, trabalhando os socos. Está movimentando ali, que é uma posição de superioridade. Está movimentando ali para tentar, possivelmente, de repente, finalizar ali ou definir o combate. Faltando um pouco mais de um minuto para o término desse primeiro round. Lembrando para o amigo de casa que os rounds do Senna Fight são de três minutos. São três rounds de três minutos caros. Você vê ali o Paulo Borracha acompanhando de perto o combate, o desenrolar da luta. O Paulo Borracha aqui, que é nosso colega de emissora. É verdade, Arthur? É isso aí, o Paulo Borracha, que é um dos principais hábitos do cenário nacional. Está aí grudado em cima e vai conectando os golpes. O Paulo Roberto continua a bater, tem a vantagem do round até o momento. E faltando um pouco mais de 30 segundos. O Diego tem que sair dessa posição para tentar alguma coisa aí, mas... Pelo jeito está complicado para o lado dele. O Paulo Roberto está em uma posição ali de costa, de superioridade, soltando os golpes. Vai tentar pegar um pescoço, parece que encaixou o Mata Leão ali. Atenção, bateu! Já era! Finalização ainda no primeiro round, faltando um pouco mais de 15 segundos. Está aí o vencedor, Paulo Roberto, belíssimo Mata Leão. E, mestre Arthur? Isso aí, o Paulo Roberto tomou mais iniciativa, conseguiu colocar para baixo, pegou as costas, foi batendo, 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 até o momento que criou espaço e conseguiu finalizar com o Mata Leão. Aplica um ótimo aí, double leg. Fez uma entrada aí, nascindo e conseguiu, é o momento da finalização. Isso aí, trabalhou bem a posição ali, deu os socos, amaciou o bife, pegou o pescoço e já era. Finalizou, vamos ao anúncio oficial. Finalização da equipe Brigadeiro, do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Paulinho! Está aí a vitória do Paulo Roberto.